Fala aí, meus queridos, minhas queridas seres logísticos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje estou transmitindo aqui diretamente da Intermodal 2023, trouxe a parceria aqui do Benet, que é o Head de Produtos Logísticos da Senior Sistemas. Estamos aqui no estande da Senior e, cara, eu vou dizer bem a real para vocês. Eu tive que meio que sequestrar o Benet aqui para falar sobre esse tema, porque, cara, ele é o segredo da empresa. Então o que nós vamos falar aqui? Vamos falar sobre quais são as tendências de novos softwares, novas tecnologias para a logística e como é que a Senior descobre essas tendências e como é que ela aplica isso dentro de produtos. Então, por isso que ele relutou. Não, mas mexi que esse assunto é um spoiler, não dá. Isso aqui é o nosso cérebro pensante aqui de o que está acontecendo em termos de tecnologia. E, cara, tem uma arma aqui embaixo da mesa apontando para ele. Então, daí com a armada ele veio. Então, nós vamos tirar um certo spoiler dele aqui. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade. E eu queria que você também agradecesse através do teu comentário. Por exemplo, qual tecnologia você acha que é relevante para aplicada na logística? O que você entende que é importante? comenta aqui para nós, porque o teu comentário ajuda na interação, melhora aqui nosso bate-papo como comunidade. O teu like, a tua inscrição, o seu logístico raiz já entra dando o seu like. E, principalmente, a tua inscrição no canal ativando todas as notificações, porque daí eu também enxergo que você fez um comentário como inscrito no canal. E vamos aproveitar e vamos sugar o máximo que a gente puder aqui de informações. De repente, escapa umas coisinhas interessantes aqui para nós. E qual é a grande questão, né, cara? Tecnologia é um dos fatores hoje de disrupção de vantagem competitiva sustentável para os negócios. Então, eu percebo claramente, quando a gente está analisando os números das empresas, as empresas que conseguem ter invariavelmente tecnologias mais aplicadas, o nível de resultado econômico é melhor. E eu percebo claramente isso. Por isso que se torna uma vantagem competitiva sustentável, mesmo que seja no atendimento ao cliente ou mesmo na estrutura de custo. E aí que entra. Então, a pergunta de um milhão de dólares aí, Minet, é, cara, o que que tu está enxergando de tendências aí, de novas tecnologias para a logística? E o que que nós estamos trazendo aqui para o Brasil? E como é que funciona de uma ideia transformar num produto? Maravilha, Mexique. Obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer estar aqui, né? Mesmo que usando uma arma. Pô, esse tema, né? Ele, não, mas vamos falar de outra coisa, vamos falar de outra coisa. Não, esse tema. Mas é um tema legal e eu acho que, assim, o Mexique tocou num ponto, assim, bem sensível nas empresas, que é um ponto de crescimento, de competitividade, né? E a tecnologia, ela vem para resolver problemas, né? Ou para simplificar processos. Sim, parte do que tu mencionou é de uma dor. Exatamente isso. Aquela dor lá. Pode ser o custo, pode ser escalabilidade. Exato. Pode ser muita dependência da mão de obra. Perfeito. Então, essas dores que vocês buscam de alguma forma, como é que a gente vai resolver essa parada? É, exato. E, assim, tem coisas muito simples, né? Vamos falar. Como é que eu consigo fazer com que o meu veículo, ele faça uma melhor média de consumo? Então, é uma coisa simples, mas é uma dor que impacta diretamente no custo das empresas. Como que eu consigo, dentro de um centro de distribuição, receber uma mercadoria mais rápida ou separar um pedido mais rápido? Como que eu consigo ter menos perdas de estoque por um fator simples, por produtos que estão vencendo lá? Então, a tecnologia, isso já resolve, né? E o que a gente está olhando para trazer agora são conceitos mais modernos, mais novos, aplicados a essas tecnologias já existentes e também o desenvolvimento de novas, né? Então, a gente faz um... a gente tem um radar, né? Que a gente acompanha quais são essas tendências. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, na China, o que está acontecendo no mundo em relação à tecnologia que possa ser aplicado em softwares de logística e que possa resolver um problema de logística, né? E também olhando para o nosso mercado nacional, obviamente, o nosso mercado latã aqui também, olhando para outros países aqui da América Latina e conversando muito com os nossos clientes, né? Ou seja, o nosso cliente é a nossa principal fonte de inspiração e de a gente ajudar a validar uma hipótese de uma tecnologia resolvendo um problema, né? Esse é o nosso principal objetivo. O que a gente consegue desenvolver para que eu consiga resolver um problema do meu cliente e fazer com que o negócio dele prospere, que ele consiga ter mais margens de lucro, gerar um EBIT da melhor, né? Então, esse é o grande objetivo. E aí a gente tem toda uma metodologia para fazer isso, né? Então, a gente tem, inclusive, um fórum de produtos, né? Que até tem um link que depois pode estar deixando aqui na descrição do vídeo, onde que não só os nossos clientes, mas qualquer pessoa... Qualquer um. Qualquer um pode acessar esse fórum de produtos da Senior e ele pode propor uma sugestão de desenvolvimento de uma nova ferramenta, de um novo sistema, pode propor uma melhoria no sistema que ele já utiliza da Senior e o nosso time de produto você vai estar olhando para essas sugestões e vai estar entendendo se faz sentido ou não e buscando validar. Se aquilo fizer sentido, a gente traz e desenvolve, implementa. Pode ser uma melhoria, uma simples melhoria, como pode ser uma ferramenta nova. Exatamente isso. Às vezes, as melhorias mais simples, elas são rápidas de implementar e resolvem um problema. Ou seja, ela é baixo investimento, um aumento rápido e um alto alcance. Então, esse é um dos critérios que a gente usa para priorizar. E também a gente tem esses insumos que vêm de clientes e, obviamente, de mercados internacionais, né? O que a gente tem enxergado e que a gente tem buscado trazer para dentro dos nossos softwares? Primeiro, a questão de inteligência artificial. Primeiro, a gente foi apresentado aqui a nossa integração da nossa ferramenta analítica com o ChatGPT. Sim, o lançamento da feira. Inclusive, a gente já produziu um vídeo aqui. Vou deixar um card aqui para vocês. Mostrando uma plataforma que o ChatGPT, claro, é a estrela ali da história, porque ele já te dá o depoimento, o que ele sugere, a análise de melhoria. Mas também integrado com o TMS, com o WMS. Muito, muito legal, cara. Muito fantástico. Dá uma olhada nesse vídeo aqui na sequência. Exato. Então, assim, inteligência artificial, cara, é um caminho sem volta. Já não é mais uma tendência, ela já é uma realidade no nosso dia a dia, no dia a dia das empresas. Então, assim, quando a gente está, dando um exemplo bem prático, quando a gente está fazendo uma busca de conteúdo no navegador, por trás tem algum algoritmo de inteligência artificial que está entendendo qual é o perfil da pessoa que está buscando, o que ela busca mais ou menos, né? E isso a gente começa a trazer para dentro da logística. Então, é a gente começar a avaliar mais os dados que transacionam dentro das nossas ferramentas para conseguir gerar insights e sugestões de melhoria, inclusive, nas operações. Ou a gente conseguir pontuar eventuais possíveis problemas que podem estar acontecendo na operação dos nossos clientes e que ele não está enxergando através do modelo tradicional de indicadores que ele tem. Porque o indicador, ele é estático e ele depende da interpretação da pessoa que está olhando para ele. Então, algum tipo de inteligência artificial é ele rodar sobre esses dados e ele mesmo já sugerir, de forma descritiva, sugestão de ações que poderiam estar sendo tomadas para melhorar aquela operação. Ou seja, ele não elimina a necessidade da inteligência do ser humano, ao contrário, é mais uma ferramenta que vai te dar subsídio para a tomada de decisão em alta velocidade. Ele vai economizar o teu tempo. Sim. Ao invés de você ter que usar meia hora para analisar um conjunto de cinco páginas de indicadores, você vai ler basicamente dois parágrafos e ele vai te dar um resumo daquelas cinco páginas. Então, você vai tomar uma decisão, eu quero me aprofundar nesse ponto aqui. Aí você vai lá e aprofunda, entende se é um problema ou não. Então, a inteligência artificial, ela vem para isso. E a gente vem construindo já nos últimos anos a construção de um data lake. Obviamente, respeitando tudo que está regido pela LGPD, então, privacidade, confidencialidade dos dados. Mas a gente vem construindo e agora, com algoritmos de inteligência artificial, fica muito mais fácil a gente aplicar esses algoritmos e eles começarem a trazer insights e sugestões dentro de todos os nossos sistemas. Então, desde o nosso WMS, o nosso TMS, os sistemas de otimização logística, todos eles já passam a ter um nível de inteligência embarcada. Um outro exemplo. A gente falou primeiro, naquele vídeo que o Enxique mencionou aqui, sobre a ferramenta analítica que está aplicando inteligência artificial. Mas a gente tem o nosso LMS, o nosso Labor Management System. Também tem vídeo aqui. Que também agora já está integrado com o algoritmo de inteligência artificial. Ah, bacana, meu. E ele já está trazendo um resumo, por exemplo, da performance dos operadores dentro do centro de distribuição ou de possíveis gargalos que, eventualmente, tenha quais são os horários de pico, a entrada de pedidos. Então, assim, ele já está te trazendo um nível de informação muito mais avançado. A gente está trazendo isso em primeira mão. Eu acho que essa tecnologia é muito recente quando a gente olha para o ChatGPT, por exemplo. Nossa, o ChatGPT tem dois meses, né? Exatamente isso. E a gente conseguiu implementar isso muito rápido, porque a gente não decidiu implementar em dois meses. A gente já vem fazendo uma construção de manter atualizados nossos sistemas quando a gente olha para a densidade funcional e tecnologicamente. Então, foi muito fácil a gente pegar e conectar esse tipo de tecnologia. E isso vai continuar existindo. Então, existe o ChatGPT, daqui a pouco vem um outro tipo de inteligência artificial mais avançado com outros tipos de insights. Então, não vai ter só um sistema de inteligência artificial aqui que vai estar apoiando nas decisões. Vão ter outras também que vão estar trazendo dentro desse contexto. Outra tendência que a gente observa... Deixa eu fazer uma observação, Benete. Porque, assim, qual era o problema? Pô, data lake é um monte de informação lá dentro. E a gente... Como é que eu traduzo esse monte de dados ali em uma tomada de decisão? Então, por cima, nós mostramos aqui na feira do ano passado, inclusive, a preparação lá para o Black Friday, né? Isso. Onde o varejo poderia estar vendo como é que estava relativamente em relação ao mercado. Muito legal. Então, aquele monte de informação começando a se traduzir em um dado para a tomada de decisão, principalmente ainda com uma inteligência artificial te dando insights para a tomada de decisão. Exato. Então, as coisas estão se construindo, né? Exato. Para facilitar o que eu acho que é o grande valor agregado, tomada de decisão rápida, online, e principalmente embasada em dados e fatos, e não em percepções. Exatamente isso. E assim, né, Chico, a gente estava comentando primeiro sobre as empresas adotarem tecnologia, né? Então, muitas empresas, já com bastante tempo de mercado, 20, 30, 40, 50 anos de mercado, elas se estabeleceram no mercado dentro de um cenário que é um cenário que mudou muito. Então, assim, essas empresas, o mercado como um todo, ele precisa estar comprando ou adotando tecnologias que sejam tecnologias que consigam estar atualizadas com o que vem de mais moderno. Não adianta eu trazer para dentro da minha operação, para dentro da minha empresa, um software que já está atualizado conceitualmente, porque ele não vai me ajudar a dar mais um salto de crescimento, de vantagem competitiva, de eu ter o meu negócio de forma mais disruptiva. Vamos trazer novamente aqui um dos grandes varejistas do mundo que... A Amazon. A Amazon. Ah, a Amazon por trás dela, ela é uma empresa de tecnologia de logística. Pura tecnologia. Basicamente isso. Então, assim, todas as empresas por trás, elas serão, no fundo, um pouco, uma empresa de tecnologia. Ela que vai conseguir encurtar os laços com o consumidor, né? Seja ele B2B ou B2C, ele que vai conseguir simplificar a cadeia logística. Essa é uma outra tendência que até tinha anotado que alguns tópicos para trazer, né? Mas a simplificação das cadeias logísticas, o encurtamento da cadeia logística. Então, a relação como uma indústria, por exemplo, ela contrata um serviço de transporte, como que ela leva informação para o cliente dela, se aquela mercadoria vai ser entregue no prazo ou não, ela não pode mais ser feita de uma forma como ela era feita anteriormente. Principalmente quando a gente olha para um movimento de mudança exponencial que a pandemia nos trouxe. Sim. Então, assim, e essa aceleração de transformação dos negócios, ela não vai diminuir. Ela só vai acelerar. Vamos pegar o exemplo de um próprio smartphone, né? A gente não consegue mais viver sem... Não tem como. ... um celular. Não tem como. Sim. Então, existe uma dependência dos negócios em relação à tecnologia. E as empresas vão precisar cada vez mais estar adotando a tecnologia, trazendo mais informações para a gestão, indicadores... Uma experiência assim que às vezes é fácil de traduzir isso é... Cara, a tecnologia é desinflacionária. É isso aí. Ou seja, tu consegue reduzir os teus custos ao longo do tempo. Inclusive, a gente já está montando uma pauta aqui com a Sênior para mostrar cases de empresas que diminuíram seus custos com a aplicação da tecnologia. Ou seja, imagina se o teu concorrente põe essa tecnologia primeiro que tu. Então, ele sai na frente, né? Por isso vantagem competitiva. Chico, é óbvio que eu não posso falar o nome da empresa ainda porque a gente está trabalhando num case, né? Mas eu posso falar dos números, né? A gente estava conversando ontem aqui no primeiro dia do Intermodal mesmo, porque o Intermodal tem isso também. E a gente consegue conversar com algumas pessoas do nosso time que às vezes a gente não encontra no dia a dia. E conversando sobre um cliente nosso que contratou o nosso TMS Embarcador e fechou o ciclo de um ano de utilização do nosso TMS Embarcador, agora é início do ano. E ele fez um comparativo dos custos que ele tinha com o uso do sistema anterior e dos custos logísticos que ele teve nesse um ano com o uso do nosso sistema. Seu antes e o depois, bem claro. Em um ano, ele reduziu 140 mil reais no custo da conta-frete dele. Então, ele economizou 140 mil em 12 meses. O projeto dele se pagou super rápido. E o que ele vai colher daqui pra frente agora é dinheiro no caixa. Basicamente isso. Então, o investimento de tecnologia ele se justifica pelo retorno que ele te traz no curto prazo. Ele não é um investimento de retorno de médio ou longo prazo. Então, isso é algo que talvez muitas empresas ainda não pararam pra fazer esse tipo de análise. Por exemplo, o que que poderia me trazer de benefício a contratação de um TMS Embarcador dentro da minha operação? O que que um WMS pode me trazer de otimização dentro do meu centro de distribuição? O que que um sistema de gestão de frotas pode me reduzir de manutenção dos meus veículos? O quanto que ele pode aumentar a capacidade e autonomia dele de rodar mais com o mesmo? Enfim. Roteirizador. Roteirizador. Nossa, roteirizador. Mas nós estamos falando assim sobre as tendências, né? Então, falamos da inteligência artificial falamos do data lake tu tocou no assunto assim mas eu queria aprofundar um pouquinho mais da questão de conectividade de interação dos elos da cadeia porque a tendência é encolher os elos, né? Diminuir até pra poder fazer o atravessamento ser mais rápido e a velocidade está aumentando então tudo isso é dependência da tecnologia. Então, em termos de integração o que que tu tem visto aí? Aqui a gente entra a parte dos spoilers, né? Vocês viram que a gente ia dar uma suspirada. O que que eu posso antecipar aqui? A gente está trabalhando num projeto e a gente trabalha em várias iniciativas internamente aqui na Sênior obviamente pra levar soluções que consigam resolver um problema e assim, a gente já está hoje com o nosso TMS Embarcador onde que ele tem ali uma forma mais digital de você poder fazer um leilão de frete de você poder fazer uma cotação de BID aonde que você pode cadastrar os teus pedidos de carga nessa plataforma você pode selecionar essas transportadoras pra participar desse BID essas transportadoras vão ser notificadas via e-mail vão acessar o e-mail através de um link no e-mail eles vão acessar a plataforma vão poder fazer a oferta de frete e ela vai ser notificada se ela vai ser ganhadora ou perdedora então assim, parece um negócio super simples mas hoje a forma com que os embarcadores contratam um frete spot ou fazem um BID, um leilão ele é uma forma ainda muito trabalhosa ou seja, eu tenho que ter uma relação de telefones das transportadoras eu tenho que pegar o telefone e ligar pra cada uma delas eu tenho que ofertar nós como consultoria fazemos isso cara, é uma trava ali exato então assim, isso é uma coisa que a gente já está pilotando agora no primeiro trimestre a gente está pilotando isso com dois clientes e a gente deve estar lançando isso já no segundo tri já mais numa escala um pouco maior dentro pra nossos clientes estarem utilizando e depois a gente abre isso pro mercado também então isso é um exemplo que já não é uma outra tendência mas a questão da digitalização de processos sim, tu está integrando aí o transportador e o embarcador exato e a gente digitaliza um processo ou seja, simplesmente eu elimino um trabalho manual de ligação e eu estou gerando uma redução na jornada de trabalho daquela pessoa que faz isso de uma forma muito artesanal vamos dizer então assim, ela vai conseguir ter mais tempo pra conseguir olhar pra indicadores pra gestão pra conseguir sim, agregar valor, né? não operacionalizar exatamente isso análise então a parte mais trabalhosa vamos dizer a parte mais braçal cara, isso é tecnologia ela vai conseguir ajudar e digitalizar essa parte pra deixar com que as pessoas consigam focar muito mais no negócio na rentabilidade do negócio em novos projetos pra redução de custo então isso é algo que a gente está fazendo também então a gente está falando aqui de data lake inteligência artificial de conexão e simplificação da cadeia na relação de contratação de serviços de quem presta serviço de transporte e quem contrata e digitalização de negócios então assim, digitalização parece um negócio muito abstrato nossa, digitalização esse físico vai ser digitalizado não, não é isso é você tirar um trabalho que você faz às vezes num papel num post-it, né? homem chique usa post-it tem as anotaçõezinhas aqui post-it patrocinado é da CNN isso, legal mas brincadeiras à parte é isso, né? então a tecnologia ela... o Word o Word é um ótimo exemplo, né? de digitalizar de digitalizar ao invés de fazer a cartinha à mão passou por um... passou por um Word então assim isso passa pelos trabalhos que as empresas fazem dentro de casa dentro da empresa deles também, né? mas tem um ponto aqui que a gente falou nos bastidores antes que eu acho que era importante porque muitas vezes o usuário ele percebe... a experiência no software é complexa ah, perfeito então, é... tipo assim eu gosto do exemplo do iPhone vou pegar o teu telefone de novo aqui o iPhone é um bom exemplo disso ele tornou... tipo assim o celular antes era um monte de dígito que tu tinha que combinar cara, agora não a interface é muito mais simples e etc e eu percebo assim que ainda, por exemplo no TMS e no WMS ainda tem muita tela pra preencher tem muitas transações e tal vocês estão fazendo alguma coisa pra melhorar a experiência do usuário? sim na verdade a forma com que a gente concebe desenvolve software hoje ela é totalmente diferente de como a gente faria anteriormente cara, quando a gente olha olha lá e aí eu já tenho uma idadezinha e eu fazia isso, né? não vou entregar aqui viu, tá entregando até a idade eu vou por isso, né? mas geralmente ficava tudo muito na mão de uma pessoa, né? então era a própria pessoa que entendia aquela necessidade de negócio ele era o analista de sistemas ele era o programador ele era o testador e o documentador basicamente quando a gente olha lá nos primórdios, né? hoje não hoje isso... e a pessoa botava muito o processo do jeito dela se ela saísse dali e tá em férias e tal o troço já degringola hoje existe já uma equipe muito maior na concepção e desenvolvimento de produtos então a gente tem dentro da sênior equipe de UX, né? então que são pessoas que estão olhando especificamente pra usabilidade do produto e pra métricas do produto também então essas pessoas eles fazem visitas em loco nos clientes então eles vão lá e passam o dia inteiro acompanhando o trabalho do Benet por exemplo fazendo o recebimento de uma mercadoria no CD e eles identificam quais são os pontos que dão mais trabalho pra aquele usuário o que incomoda aquele usuário naquele dia a dia e com base nisso a gente desenvolve as telas com uma usabilidade muito maior isso tem... porque a usabilidade ela reflete na produtividade também então se eu tenho um software muito mais simples de usar ele vai impactar na minha produtividade no trabalho que eu faço mas ele também vai fazer com que os usuários que são contratados dentro da empresa consigam aprender muito mais rápido a utilizar um software um outro exemplo pegando de novo operações sazonais em centro de distribuição uma Black Friday existe operações que eles contratam 500, 800 separadores pra aquele evento naquele evento então assim e aquele separador ele vai ter que ser capacitado na utilização de um coletor de dados então a usabilidade do coletor de dados ela é super importante pra reduzir o tempo de capacitação daquela pessoa que vai estar sendo contratado temporariamente para MCDs que separam lá 30, 40, 50 mil pedidos por dia isso aí diminui um toque um aperto de alguma tecla exatamente isso exponencia ao número de pedidos isso aí então hoje a gente concebe já os softwares olhando já pra essa jornada de usabilidade pra redução do tempo de uso dele pra ser um software mais simples outro exemplo ninguém nos capacitou a utilizar o Instagram o Netflix ou qualquer aplicativo que a gente tem no celular é um ótimo exemplo então assim a gente procura trazer esse conceito pra dentro do desenvolvimento de WMS de TMS pra que ele seja um software muito mais simples de utilizar e principalmente quando a gente vai olhando pra questão de conceitos de plataforma isso vai também inclusive diminuindo o tempo de implementação o exemplo que eu dei agora há pouco do BID do leilão de uma cotação spot a transportadora que é convidada a participar de uma cotação de um spot de um leilão não vai ter ninguém pra treinar ela utilizar a plataforma então quando ela acessar a plataforma já foi pensado pra que ela acesse a plataforma e ela já tenha como primeiro front-end tudo o que ela precisa e que seja intuitivo pra que ela consiga utilizar aquela plataforma com a maior simplicidade porque aí tem um ponto que às vezes as plataformas elas não escalam porque a pessoa é muito difícil de operar é muito complicado as pessoas não entendem aí vem alguém desenvolve algo muito mais simples e aquilo escala de novo o exemplo do iPhone então assim você usar Android usar iOS totalmente diferente então já foram softwares que foram pensados ou até hardwares com uma interface mais amigável e isso a gente traz pra dentro do WMS o próprio coletor o próprio coletor antigamente era um negócio de um tijolão cheio de botão e tal hoje os coletores estão vindo com um jeito de iPhone super simples e integrado com o leitor ótimo outro exemplo falando de coletor de dados a gente tem uma a gente vem evoluindo e amadurecendo bastante a nossa solução de vice picking porque todo produto que a gente lança pro mercado também ele também tem uma curva de lançamento de adoção de maturidade e de escala então assim nenhum produto lancei o produto hoje ele tá pronto na verdade o produto ele nunca vai estar pronto ele sempre vai estar continuando sempre vai estar evoluindo e o nosso picking by voice é isso então a nossa solução de picking by voice hoje dá um exemplo bem simples tem aquela questão de velocidade de ouvir os áudios no WhatsApp vai acelerando isso a gente implementou isso no picking by voice porque tem operadores dentro do centro de distribuição que eles precisam ouvir os comandos de voz pra separação de forma mais mais lenta pra eles entenderem já tem operador que ele é muito mais rápido porque eu quero ouvir esse negócio mais rápido a própria curva de aprendizado dele isso exato e a gente fez essa implementação que parece um negócio simples bobinho ouvindo o nosso cliente e já ganha produtividade ganha produtividade então assim as soluções de picking by voice tradicionais cara que é aquele hardware fone mas cara praticamente um aparato de hardware conectado pra poder utilizar não precisa mais qualquer coletor de dados que rode android hoje ele pode utilizar o nosso pick by voice dentro do centro de distribuição então assim uma tecnologia que a gente basicamente como é que pode ser a gente desmaterializou ela né ou seja o que era uma solução de voz que dependia exclusivamente de um hardware agora virou um aplicativo dentro de um coletor de dados que show muito legal cara benete muito obrigado por essa aula aí imagina sobre tecnologia sobre tendências sobre sobre assim só pra resumir né então pelo que eu entendi aqui o que que tá vindo por aí é muito forte inteligência artificial aplicada nos processos logísticos tms wms e assim por diante otimização logística otimização logística em geral isso aí data lake base de dados interatividade né com a ferramenta simplificação simplificação cadeia e integração então muito legal acho que essa mensagem fica importante que tá sempre assim pensando na digitalização do ser logístico digitalização dos processos logísticos com uma grande tendência e não fique pra trás porque vai custar muito caro pra depois você conseguir recuperar uma operação básica de logística hoje na minha opinião ela tem que ter um TMS e tem que ter um WMS mínimo pra trabalhar é isso fora as peculiaridades desse negócio então meus queridos era isso que eu precisava dividir com vocês hoje espero que tenham curtido não esqueçam do seu likezinho da sua inscrição no canal e era isso por hoje beijo no coração até o próximo vídeo valeu tchau